Olá, a maçã é uma fruta que todo mundo conhece. Ela está na nossa espécie desde lá do princípio de Adão e Eva. Só que recentemente a maçã foi muito falada por causa de um vídeo que está rolando na internet dizendo que a casca da maçã causa câncer. E é um vídeo muito bem feito. E é isso que é a mensagem de hoje. A maçã causa mesmo câncer ou ela é benéfica? Quais são os efeitos da maçã no nosso corpo? E como que a gente deve comer a maçã? Eu sou o Dr. Kleuber, eu sou médico, sou especialista em Oncologia e Cirurgia e você está aqui no nosso canal no Universo Oncologia. Você pode nos seguir em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, tudo com o arroba Universo Oncologia. Na Inglaterra tem uma frase muito conhecida que fala assim, An apple day keeps the doctor away. Ou seja, uma maçã por dia deixa o médico longe, você corre de hospital. Isso enfatiza a importância da maçã. A maçã tem vários componentes e não só para câncer. Ela tem vários componentes para toda a nossa saúde. Ela é rica em vitaminas, em sais minerais, em fibras e também em outras substâncias que podem ajudar de diversas formas o nosso corpo no seu funcionamento. Agora a gente vai falar de câncer. Esse vídeo que eu falei aí foi um vídeo que na verdade é um fake. Foi um vídeo montado usando uma universidade do Brasil dizendo que essa universidade descobriu na casca que essa casca da maçã possui substâncias que causam o câncer. Na verdade é um vídeo montado. Isso não é uma realidade. A gente precisa sempre ter um pouco de cuidado com frutas vermelhas, porque as frutas vermelhas, elas atraem mais os insetos, as pragas, até os pássaros. Então, elas são alvos de maior quantidade de agrotóxicos. O morango, o mertilo, a maçã, porque elas têm as cores fortes. Vermelho com amarelo, vermelho com verde. Então elas atraem muito. É importante quando você for comer maçã, limpar bem, lavar bem. E há soluções que as donas de casa aí sabem, que podem colocar maçã em bebida, também frutas e verduras, que tiram esse excesso de substâncias e de impurezas que estão nas frutas, verduras e legumes. As maçãs, as maçãs, elas são ricas numa substância. Uma delas é os flavanoides. As flavanoides, elas são substâncias que ajudam sim a nossa saúde. Em laboratório também, foi isolada uma substância chamada triterpenoide na maçã. E se colocar in vitro, é como eu já disse nos vídeos que eu fiz de plantas medicinais, se colocar in vitro, in vitro também, essa substância combate células cancerosas. Então a maçã, o poder dela antioxidante, ela é muito grande. Alguns outros estudos mostraram que ela combate células tumorais de mama, de colo e de fígado. Então é uma substância na maçã que ela é altamente benéfica. E é possível sim você comer a maçã com casca, comer a maçã com polpa, comer até a semente, e que não faz mal. O índice recomendado por muitos cientistas são em torno de 100 gramas por dia de maçã. É uma quantidade mínima a ser ingerida. Então são várias substâncias que tem na maçã, talvez a mais importante seja os flavonoides. Frutas, verduras, legumes, exercício físico, boa noite de sono, cuidados com a saúde. Não há dúvida que isso é o que mais inibe a formação de câncer no nosso corpo. A gente fez um vídeo sobre alimentação, vai aparecer aqui em cima no card, é bom você ver, que mostra o quanto a gente come mal todo dia sem perceber. E o pior, que quanto mais a gente se alimenta mal, mais vontade dá de comer toda essa porcariada. Além das frutas e verduras, elas terem esse papel antioxidante, elas melhoram também o nosso intestino, a retenção de líquido, controle da pressão arterial, o controle do diabetes. Então não existe nada fácil, é só fazer o mínimo, e o mínimo é isso aí que a gente faz. Por isso que eu digo, entre todas as frutas, quais são as melhores? A maçã está entre uma das melhores, o mirtilo é uma das grandes frutas, e o morango. As frutas vermelhas, elas têm um papel antioxidante mais efetivo que outras frutas. As frutas com vitamina C, tipo laranja, mexerica, limão, elas também têm um componente não só saudável, mas de contribuir no combate ao câncer. Afinal de contas, a gente tem que ter, para a gente ter uma velhice boa, uma velhice saudável, começa antes essa construção. Tem um vídeo que eu mostro da força das pernas, você precisa fazer exercício físico, ah, eu caminho todo dia para o trabalho, não adianta, é preciso fazer musculação, tem que fortalecer as pernas. Quando as pernas ficam fracas, o Alzheimer chega, escorrega no banheiro, quebra a perna, e aí vai parar no hospital e acaba que morre mais cedo do que o momento exato. Então essa é a mensagem de hoje, a maçã é saudável sim, você deve comer pelo menos uma maçã por dia, come do jeito que você quiser e faça isso para você ter uma vida cada vez melhor. Eu sempre peço, compartilhe esse vídeo, põe no grupo da família, põe no Facebook, coloque no seu status, no seu WhatsApp, passe para quem você gosta. Eu peço também para você se inscrever. Quando você se inscreve no canal, no Universo Oncologia, esse conteúdo chega para mais gente. E isso também ajuda o canal a crescer. E aí a gente vai fazendo uma estrutura melhor, para trazer vídeos de melhor qualidade, para melhorar a sua vida. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.